Só para 30 o número de casos de gripe A em Portugal e há pela primeira vez contágio direto. Os candidatos às autarquias do PS estão descontentes com a decisão do partido que os impede de ser candidatos a deputados. Está instalada a loucura em Madrid para a apresentação do Ronaldo. Sabe por que fazemos questão de só ter bacalhau tradicional da Noruega? Porque é um bacalhau de qualidade superior. Salgado a partir de peixe fresco rende muito mais porque cresce na demolha. E apresenta o sabor único, bem ao gosto português. Melhor ainda, é que este bacalhau de excelência teve uma descida de preço na produção, o que nos permitiu baixar o preço do bacalhau crescido para 5,98 euros o quilo. Mais uma baixa de preço que veio para ficar. Pingo Doce. Sabe bem pagar tão pouco. Boa tarde. Há 100 anos começava a grande aventura da aviação em Portugal. O avião Vazanto Anet, pilotado por um cidadão francês, descolava da Torre de Belém. Estávamos em 1909, no dia 17 de outubro. 100 anos depois, estou no interior do cockpit de um dos mais rápidos aviões da Força Aérea Portuguesa, também um dos mais modernos, o F-16. Vai vê-lo numa ação de ataque ao solo dentro de alguns minutos, em direto neste Jornal da Tarte Especial, feito em direto a partir da base aérea número 1 da Força Aérea Portuguesa, na Granja do Marquês, em Sintra. São dois dias de festival aéreo que marcam estes 100 anos da aviação em Portugal e também o aniversário da Força Aérea Portuguesa. São dias em que se lembram todas as facetas dos aviões e não só em Portugal. Durante este Jornal da Tarte vamos ter alguns momentos espetaculares que olham para a ação da Força Aérea, desde a busca e salvamento, a esse ataque ao solo com aviões F-16, que já lhe falei, vamos transmitir em direto. Vamos também olhar para algumas exibições de aeronaves importantes, como o P-3 Orion, que garante a vigilância da nossa costa. A atualidade do dia, no entanto, não vai ficar fora deste Jornal da Tarte Especial, que fazemos num dos hangares desta base aérea número 1, em Sintra. Só na última semana o número de casos de gripe A subiu para 30 e há pela primeira vez um dado preocupante. A gripe está a transmitir-se entre pessoas que não saíram do país, isto é, entre portugueses que vivem dentro do território nacional e que nesta altura estão a ficar doentes. É uma nova etapa da gripe A. Dois casos de transmissão secundária, ou seja, contágio de portugueses que não saíram do território nacional. Obrigado. Sr. General, ainda há pouco tempo, e se calhar ainda acontece, o Aluet-3 era utilizado muitas vezes para transportar feridos entre hospitais em Portugal. Nesta altura, essa situação acontece se calhar com menos frequência, o INEM tem meios, há também o Merlin, mas continua a ter essa capacidade. Exatamente. O Aluet-3 continua a ter essa capacidade, o país criou essa capacidade através do INEM, e agora o Aluet-3, com muito pouca frequência, é solicitado. Contudo, o Merlin e a Força Aérea, neste momento, o Merlin na Madeira e os Pumas nos Açores, continuam a ser imprescindíveis, fazem uma missão que é ímpar e de uma impercibilidade de todos os tipos de notável de evacuações, principalmente nos Açores e na Madeira, das ilhas mais remotas para os hospitais centrais. Eu cito só que durante o 2008 nós evacuámos sempre 400 doentes no continente, nos regiões autónomos de Açores e da Madeira, fizemos 92 missões de SAR. E é importante dizer que a Força Aérea mantém aquilo que nós chamamos em gíria, em gergão aeronáutico, o alerta H-24, quer dizer, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Aliás, e é importante também dizer que a Força Aérea, em todos os seus sistemas de alerta, desde a vigilância do espaço aéreo até aos helicópteros, aos aviões de busca e salvamento, mantém cerca de 600 pessoas diariamente em situação de trabalho durante 24 horas. A tal situação que eu chamava de Aérea. Portanto, o que os portugueses estão a ver, e vão ver durante o dia de hoje nesta emissão que a RTP está a fazer, quer neste Jornal da Tarde, quer no especial, que vamos fazer ao longo da tarde no primeiro canal, é aquilo que está disponível, se precisarmos, é aquilo que poderemos precisar. Se estivermos num país em guerra. Na segunda parte deste Jornal da Tarde vamos voltar aqui a Sintra, para conhecer o resto da atualidade, e também para olhar para o início de um festival aéreo, que vamos transmitir em direto, nomeadamente com os Asas de Portugal. Eles vão fazer uma exibição, que ontem treinaram aqui, vamos ter imagens do interior do cockpit dos aviões, ouvir as comunicações entre os pilotos e a torre, e perceber como se organiza uma missão de exibição, que poderia ser muito bem de combate. Tudo a seguir, é um curto intervalo, espero por si, em direto da base aérea nº 1, em Sintra, na altura em que olhamos para o aniversário da Força Aérea Portuguesa, e para os 100 anos da aviação em Portugal. Até já. Estamos de novo em direto da base aérea nº 1, em Sintra, 100 anos depois do primeiro voo de um avião em Portugal. Estamos agora a comemorar os 100 anos da aviação, e também no dia de aniversário da Força Aérea Portuguesa, estamos a transmitir um dos maiores festivais de sempre, de aviões realizado em Portugal, nesta base de Sintra. Há poucos minutos atrás, passaram aqui 3, 4 palmos do chão, talvez um bocadinho mais, os F-16, uma das máquinas mais rápidas da Força Aérea Portuguesa, a mais rápida da Força Aérea Portuguesa, e também uma das mais modernas. Assistimos há pouco a uma demonstração da capacidade de bombardimento destes aviões. Oito aviões bombardearam alvos aqui em Sintra, numa ação onde se simulava o resgate de portugueses. É risco num país, num ponto do mundo, por se especificar. Foi uma ação que acompanhámos a par e passo, e que mostrou a capacidade que estas aeronaves, em articulação com o C-130 e com o helicóptero Aluet-3, podem ter numa situação de crise, e a importância estratégica e humanitária que poderão ter numa situação mais complicada para um grupo de portugueses. Nesta base aérea olha-se para o passado, com grande parte das aeronaves que fazem história de aviação em Portugal, mas também para o futuro, com os novos pilotos. Rita Marrafa de Carvalho, entrar para o interior de um cockpit é o desejo de qualquer um. Dizemos, quando somos pequeninos, que queremos ser pilotos de aviões. Muito boa tarde, é verdade, mas eu devo dizer, fala por ti, João. Não é propriamente algo que eu tivesse desejado ser piloto de avião. Isto porque me parece que é uma profissão para a qual é preciso ter algum estômago. Primeiro, começámos com alguns aviões, digamos, um pouco mais frágeis, ou pelo menos aparentemente frágeis, como este Brossard, que aqui está atrás de mim. A maior parte deles, como era habitual, levavam esta Cruz de Cristo, porque de algum modo, aí à imagem dos navegadores, queriam, digamos, atravessar mares, e neste caso céus, Nund, a manutenção destes aviões, para os ver Alphaget e estes dois pilotos a traçar os céus, às 4h30, aliás, 5h30, às 17h30, vão iniciar, então, 20 minutos de um espetáculo inesquecível. Estamos a ver, nesta altura, as imagens do P-13. O avião é um avião espetacular, faz a vigilância da nossa costa, tem também capacidade para luta anti-submarina, já vimos a importância dele para que a zona económica exclusiva seja patrulhada com eficácia. O Afeganistão é o teatro de operações mais perigoso do mundo. A RTP acompanhou o treino intenso no centro de tropas-comandos. Alguns destes militares passam por situações extremas, mas estão disponíveis para regressar se o governo decidir enviar mais forças terrestres para o país. Eu vim a conduzir, e naquele momento a viatura, há uma explosão, a viatura levantou toda no ar, ela subiu-me toda. O meu apontador, neste momento, vira a arma para a esquerda e começa-me a gritar para eu travar. É no preciso momento que ele diz para eu travar, que eu olho pelo espelho e vejo um foguete, um RPG, nitidamente a ver na minha direção. O ataque talibã quase matou o primeiro cabo comando Duarte e os seus camaradas que faziam a estrada Kandahar-Cabul, em Júlio. O Gilberto, o Hockey em Patins, a querer regressar aos grandes momentos. Estamos em direto da base aérea número 1, em Sintra, acompanhar um dos maiores festivais aéreos de sempre. Viu aqui imagens que nunca tinha visto em televisão, ouviu sons que nunca tinha ouvido. Durante a tarde, a partir das 4h20, vamos acompanhar então o festival aéreo com acrobacias, e aí vai ficar certamente espantado. A transmissão dos Asas de Portugal promete. Garanto-lhe que todos os momentos e todas as ordens o vão deixar desse lado a pensar que está no interior do cockpit de um daqueles aviões. Boa tarde. Até daqui a pouco com a segunda parte deste grande festival. O Jornal da Tarta regressa amanhã com as notícias do dia. Como sempre, ao meu ponto. O Jornal da Tarta regressa amanhã com as notícias do dia. O Jornal da Tarta regressa amanhã com as notícias do dia.